Nós estamos de partida, o juízo de Deus se aproxima sobre a terra, o juízo de Deus se aproxima sobre a terra. E nós precisamos, olha aí, peixe e remo próximo ao peru. Você sabe que quando o peixe e remo aparece, o que vai vir logo após? Logo após veio um terremoto. Eu não sei se vocês viram, eu não tenho aqui nesse computador o meu Instagram, mas deixa eu mostrar aqui pelo meu. Apareceu um bicho no oceano. Eu não sei se vocês viram, olha o tamanho do bicho que apareceu no oceano. Você sabe que tem mais mistério debaixo? Olha lá o tamanho, vai voltar ali de novo. Olha lá, olha lá a cabeça. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O tamanho é muito grande. Amém, irmã Josiane. Vamos para o jejum. Ele é muito grande, esse peixe. Aí, eles estão dizendo 18 metros apareceu em praia nos Estados Unidos. Não é o Leviatã, não. Não é o Leviatã. É 18 metros. Irmãos, eu acredito porque existe mais mistério para o homem desvendar debaixo dos oceanos do que no espaço. nós conhecemos mais o espaço no céu do que o que existe debaixo do oceano. Por exemplo, o peixe remo, ele aparece porque é um peixe das profundezas. Então, esse peixe é um prenúncio de grandes terremotos. De grandes terremotos. Então, tem uma solidariedade. Esse vídeo está lá no meu Instagram, PR Carlos Cardoso. Então, veja bem. Essas anomalias que estão acontecendo, elas estão trazendo essas criaturas que estão muito, muito nas profundezas. Elas estão subindo. Elas estão subindo. E eu vou repetir novamente. Os homens conhecem mais do que do espaço, estrela, planetas, do que dos mistérios do oceano. Porque não tem como eles perfurar, entrar, se não morrem. Não tem tecnologia para chegar muito longe nos oceanos. então, existe, existe, por exemplo, o Everest, é o monte mais alto do mundo. E dizem que existe abismos maiores do que o Everest. Maiores do que o Everest nas profundezas dos mares. Então, tem muita coisa, muita coisa e muitos mistérios nas profundezas do oceano. Muito, muito mesmo. Tem muita coisa que o homem não viu ainda que reside nas profundezas dos mares. Nas profundezas dos mares. o que o homem explorou do mar não se compara sobre o que ele explorou do espaço. Não tem nem como comparar. Agora, esse peixe e remo aí, ele está anunciando que haverá um terremoto no Peru. A probabilidade é grande. Ela é muito grande. Irmãos, eu estou com uma matéria aqui. Como eu estive na África, eu estava até pensando. Irmãos, a gente está... olha só, a África do Sul pode ser o primeiro país a oferecer renda básica universal. A renda básica universal é para... a África do Sul a África do Sul para...